Vocês tão olhando pra baixo, tão olhando pro lado, mas não olha pra batalha Então vem assim ó, então vem assim ó, com a mão pro lado então Uou, 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 uou Meu amigo até com cabelo de cuia, enquanto namorar o parceiro aqui Você foi pra Saracuruna, mas voltou agora no estilo ligeiro Vou chegando, tá ligado meu parceiro, chegando até no salgueiro Uou, 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 uou Tipo, não adianta nada, essa é a batida que fazia Calma aí Alan, cara Tipo assim, quem passou de mim de nada Tu tá ligado amigo, vou falar Cara, eu tô gravando Rafa, um dos melhores MCs mirins do Brasil Essa batida não é sua, ela é da Fonecrio Mas agora também vai ser dos prazeres, tá ligado meu parceiro Eu sempre complemento aqui o teu dizeres Tá ligado, de qual eu vou falar Tô desenvolvendo, ele grita Parecia que é o babá Ah, tu tá ligado amigo, eu vou te dizer Eu chego aqui, quarteiro ruim Tá desmerecendo a plateia Agora meu mano, meu mano, mas quem diria Cê tá desmerecendo o cara que tá gritando Pra tua rima, logo ele que te passou energia Energia é nada Ele é pra quem eu não sabe rimar mais nada Ah, tu tá ligado amigo, eu vou falar Para de zoar E hoje eu vou parar Ninguém aqui é melhor do que ninguém Independente, nós viemos pra passar cultura Algo bom para alguém Se você não passa, na verdade você transpassa Enquanto você, na verdade, sua rima é sempre fraca Pode ser fraqueza, tá ligado meu parceiro A tua rima é pequenininha Tá ligado amigo, hoje eu vou te falar Tá de brincadeira, a batalha é pra rimar Barulho pra batalha, foi lindo Barulho pra batalha, foi lindo Barulho pra batalha, foi lindo Barulho pra batalha, foi lindo